É isso mesmo pessoal, a nova versão do Windows 11 23H2 já está disponível para download e vou mostrar como podem instalar ou atualizar para esta nova versão sem ter os requisitos exigidos pela Microsoft. Por isso, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Cliquem no link que eu vou deixar na descrição e irão ter a esta página da Microsoft onde podem efetuar o download. Para quem tem um PC compatível com o Windows 11, é mais simples, pode atualizar através do Windows Update ou pode também atualizar através desta primeira opção. Se o seu PC não é compatível, então iremos escolher esta terceira opção que é transferir a ISO do Windows 11. Então vamos aqui selecionar o Windows 11, a única opção que temos, clicamos em transferir. Agora aqui escolhemos o idioma português, escolhemos a opção 64 bits e vamos então efetuar o download da ISO. Clicamos em transferir. Após a conclusão, irão precisar da ferramenta Rufus e podem efetuar o download aqui através do nosso site. Feito isso, depois basta abrir o Rufus e irão precisar de um pendrive com no mínimo 8 GB. Depois é só selecionarem o vosso pendrive, vamos buscar a ISO, vamos aqui em selecionar. Agora aqui no esquema de partição, vocês têm duas opções, o MBR e o GPT. O esquema de partição MBR são para aquelas BIOS mais antigas e o GPT são para essas BIOS mais recentes. No meu caso é um MBR. Tens que verificar qual é que é, o MBR ou o GPT. Se não souber, experimenta com o MBR. Se não der, depois experimenta com o GPT. Feito isso, podemos clicar em iniciar e agora aqui iremos então remover os requisitos exigidos pela Microsoft na instalação do Windows 11. 23H2. Então, temos a opção de remover o requisito de 4 GB, o Security Boot e também o TPM 2.0. E temos também o requisito de ter uma conta da Microsoft para iniciar sessão. Podemos então marcar estas duas caixas. Aliás, elas já vêm marcadas até. E é só clicar em OK. Todos os dados irão ser eliminados. Então, atenção, vocês se tiverem algum dado no pendrive, convém guardarem do outro lado. Clicar em OK e então aguardar o procedimento. Após a conclusão, vocês não precisam dar boot através do pendrive, basta iniciar normalmente. Agora só fazemos o seguinte. De seguida, aceitamos os termos de licença e o assistente de configuração irá procurar algumas atualizações. De seguida, iremos então escolher o que é que nós pretendemos fazer. Se é uma instalação limpa ou se é uma atualização da versão mais antiga que tínhamos. Então, se for para avançar com uma atualização, basta clicar em instalar. Mas se for uma instalação limpa, vem aqui nesta opção alterar o que deve manter. E aqui pode escolher uma destas três opções. Manter ficheiros pessoais e aplicações. Manter apenas os ficheiros pessoais ou nada. Isso irá então eliminar tudo, ou seja, seria uma instalação completamente limpa. Mas se pretende só atualizar, pode optar pelas duas primeiras opções. Feito isso, é só clicar em seguir e aguardar a conclusão da instalação do Windows 11 23 H2. Após a instalação, será necessário fazer algumas configurações para que o seu Windows fique mais rápido e mais otimizado. Por isso, eu vou deixar esta playlist completa aqui no ecrã. Se gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com os seus amigos. Qualquer dúvida, basta deixar aqui em baixo nos comentários. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.